Olá, tudo bom? Que bom ter vocês aqui. Então, gente, como eu prometi, a gente vai fazer esse mini fólio aqui, mini álbum fólio. Ele é de uma parte inteiriça, tá? Então, ele é assim, ó. É inteiriça, ele não tem aquela divisão aqui no meio. É tudo junto, ok? Como tem algumas pessoas que falam inglês assistindo, eu vou falar alguma coisinha ou outra assim em inglês pra que elas possam seguir a gente também, ok? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é cortar essa capa. This is the cover. That's our first task. Então, vocês vão cortar essa capa da seguinte maneira. Vocês têm duas maneiras de fazer. Vocês podem fazer um cardstock, tá? Deixa eu tirar aqui do plástico. Um cardstock, esse aqui, que ele é bem grosso. Esse aqui talvez aqui no Brasil seja um pouco difícil de encontrar, tá? Mas pra quem, as americanas que estão vendo, elas vão identificar facilmente. Então, desse aqui, duas folhas. Eles são A4. These are the A4 cardstock. You must have two of these, two sheets, like this. Drawing these together, here, ok? And then, you can measure, you want to have 15 inches by 8, ok? So, you have to measure, here, you will have 12, 12, so, now you measure more 3, ok? So, you have 15, and you can cut here, and you will have this here. Vocês entenderam? Então, vocês podem unir dois, duas folhas de A4. Vocês aí vão medir. Você precisa de 15 por 8 polegadas. Então, você vai medir 15, marcar, aqui já tem o 8, e vai cortar aqui. E esse pedaço você guarda pra alguma outra coisa que você precisar, tá bom? Ou então, se você não tem esse daqui, que no Brasil, eu normalmente uso o Color Plus de 300 gramas, tá? Se você não tiver o Color Plus de 300 gramas, então o que você vai fazer? Você pode usar a sua folha normal, que você usa pra fazer suas estruturas, de 12 por 12. Se você não tiver esse cardstock, o Black 1, você pode usar 2 de cada um, você pode usar 2 de cada um. Esse é o comum cardstock, não é pesado, ok? E você pode usar 2 de cada um, você vai medir, 8 de cada um, você vai medir, 8 de cada um, você vai medir, 8 de cada um. 8 de cada um, você vai medir, 8 de cada um aqui, ok? 3x12, não, não 3, 4, desculpa, 4x12, ok? Então, vocês cortando, vocês cortando no 8, vocês vão ter esse pedaço aqui, que era o pedaço daqui de baixo, que tem 4x12. Então, o que acontece, vocês vão ter, vocês vão emendar aqui, vou mostrar para vocês aqui como a gente faz esse. E vocês vêm, vou fazer uma maneira bem certinha da gente não errar. É só colocar bem certinho lá, vocês vêm com esse, encostem aqui antes de colar aqui, tá? Vem, encosta e cola. E cortem aqui. After this, you can cut here and measure the width you want to be, ok? Like, here, it must be 15, ok? And 8 here, here you have 8. And so here, you must have 15. Então, aqui, nós vamos cortar, para ficar certinho. E sobrou esse pedacinho. Então, aqui a gente mede... 12 mais 3. Então, 12 mais 3. Então, você vai sobrar esse pedacinho aqui, vai sobrar um pedacinho. E a gente, então, corta também. Então, desse aqui, vocês vão fazer 2. Então, cada folha de 12 por 12 vai dar um lado, tá? Então, vocês fazem isso? Então, você tá vendo que a emenda tá aqui. Então, quando você colar o outro, que você vai colar os dois, pra ficar com uma espessura boa. Porque senão fica muito fino. A emenda vai ficar uma pra cá e uma pra cá, ok? Então, eu já fiz isso, pra gente não atrasar, porque tem que esperar secar. Ou mesmo que seja com dupla face, como eu colei. Mesmo assim, você tem que esperar um pouquinho, pra ele assentar, ficar bem certinho. Porque eu vou já dar as medidas pra vocês. Tá bom? Então, vocês vão ter isso aqui. Vocês estão vendo aqui o meu, olha. Tem essa, a emenda aqui. E a emenda do lado de cá. Aqui, ó. Dá pra ver? Aqui a emenda. E agora vocês vão marcar na parte mais larga, de 15. At the 15th side, you will crease this. Half, here, half, and then you go to 7, 8, and here, you put here, this is 9, this is half, half. Turn the paper, and half in each side, ok? So, you have this here. Então, vocês vão medir. Na parte mais larga, vocês vão vincar em meio, depois em 7, depois em 8, e aqui também meio. É só colocar aqui, vocês coloquem em um, ou num meio, ou num 9, ou vocês podem também virar ao contrário. Assim, e marcar de cá. Tá bom? Ok? Agora, vocês vão cortar dessa maneira que eu cortei. Aqui, vocês vão cortar esses cantos, não reto, mas vocês vão cortar assim, na diagonal, tá? Os quatro cantos. The four sides. And here in the middle. E aqui, at the spine. This one here, straight. This one here, straight. And this one, diagonal. This one here, diagonal. And here, the same thing. Então, aqui vocês vão cortar assim, inclinadinho, os quatro lados. Aqui vocês vão cortar essa parte aqui da lombada. Vocês vão cortar reto. Aqui também reto. Aqui embaixo a mesma coisa. E o lado de cá, aqui vocês vão cortar na diagonal. Tá vendo, ó? Pouquinho, não precisa ser muito. Na diagonal. Isso e isso aqui. Ok? Então, feito isso, vocês têm essa parte aqui. Do mini folio de vocês, já praticamente pronta. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai passar fita, tá? Dupla face. Em todos esses cantinhos de meio. Pra poder colar. Então, eu vou passar aqui. E... Vamos lá. Aqui em cima. Então, toda essa parte aqui, a gente vai passar a fita dupla face. Nesse pedacinho do meio também. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos dar uma acertadinha. Vamos lá. E agora aqui... Eu vou dobrar nos vincos. Fica um pouquinho mais resistente. Do que a gente tá acostumado a fazer, mas é porque são duas folhas. Mas é necessário. Então, eu vou começar por aqui. O outro lado, a mesma coisa. Eu não aconselho a colar com cola líquida porque como ficou mais espesso, na hora que vocês forem virar, ele vai ficar descolando sem parar. Então, aqui deve ser com a dupla face mesmo, tá bom? Vamos lá. 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 Prontinho. Ok, it's done. Então, aqui tá a nossa capa, tá? Agora falta só vincar. Nas marcas. E aqui tá a nossa capinha. Ok? Prontinha pra gente começar a trabalhar. Certo? Então, agora a gente vai fazer essa parte aqui que a gente vai colocar a encadernação pra gente prender as folhas. Então, como que eu fiz essa encadernação? São essas duas tiras aqui, tá? Elas estão aí nas medidas de vocês. A medida das tiras e a medida dos vincos. Ok? For the binding, you must have one piece of one inch here by seven and a quarter. Ok? And the other one is one and a half inch by seven and a quarter. This one, you will crease in three eighths in each side. Three eighths. From here to here. And from here to here. So, you will have this space here that is more or less a quarter. Ok? And in this one of one and a half here, you will crease the same thing. Three eighths here and the three eighths here. Ok? And you will put squat tape, a double side tape here. Ok? In this place here. Not in the three eighths. And this one only in the center. So, in this one more straight, you will put a double face just in the center, right? And in this one more large, you will mark three eighths from the outside to the inside. And here to the outside to the inside. Those two. Okay? From the outside to the inside. And here, you will put a double face in this space here, without being on the three eighths. You will put a double face in this space here, without being on the outside. And now, you can put it in here. Okay. Então, o maior fica assim, o maior fica assim, e o menor fica assim, o maior fica assim, e o menor fica assim, o maior fica assim, o maior fica assim, o maior fica assim, e o maior fica assim, and this will be glued here, at the center, and this will be glued here, so like this, let's do it. Então, isso aqui a gente vai colar no centro daquela ali. Vou colocar um pouco de líquido, só um pouco, só um pouco, to be sure that they want a part. Então, aqui eu colo, seguro, antes de colar eu vou até lá embaixo pra me certificar que tá no centro direitinho. E colo a próxima. Pronto. Então, eu tenho isso aqui. Aqui, eu acho que aqui é melhor de ver, né? Ó, eu tenho isso aqui. Ó, tão vendo? Que eu vou ter quatro páginas. Ok? Agora, essa parte aqui, eu vou colar aqui. Vai sobrar um pouquinho em cima, um pouquinho embaixo. Então, essa eu vou colar aqui. Então, eu vou tirar. E aí, tá? 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 Vou pôr de lado assim. Que pra mim é mais fácil, porque aí eu consigo ver a medida certinha, que vai sobrar um pouquinho de cada lado. Ali mesmo. Então agora eu posso passar a colinha. Só uma coisinha, gente. Não é pra encher de cola, senão vai fazer um desastre. Ó. Aqui. E aqui. Pronto. Pronto. Então aqui eu já tenho a minha capa com a minha parte da encadernação. Ok? Agora. Vocês vão cortar as páginas, tá? As páginas, elas são quatro páginas e elas têm seis e um quarto por sete e um quarto. E elas vão ser coladas desse lado aqui. Ok? Now the pages. You will have four pages. They are six and a quarter by seven and a quarter. And they will be glued here, by here. Right? Então essas você deixa juntinho. E agora? Para as contra capas, eu fiz dessa maneira, tá? Os bolsinhos que eu fiz no álbum. Eu arredondei. Eu fiz assim, tá vendo? Mas você tá vendo? Tem que colar primeiro o papel decorado e depois esse daqui. Você tem que colar primeiro o papel decorado e depois você vai fazer o papel decorado. Você vai fazer o papel decorado aqui. Se você quiser fazer o papel decorado, eu vou mostrar como eu fiz. Eu fiz o papel decorado. Olha aqui. Ok? E um... Eu colar tape de até um Vou colocar aqui. Até o presente. Ok? Aqui e aqui. E aí, eu fiz uma cor lemon, Uma cor 영상. E aí, eu vou conseguir começar. Um ponto trasco aqui. I made two of them, and that's, I crease here, half inch, in each side, this side here, and this side here. This one, you will glue this one here, and this one here, after the pattern paper, ok? So, this is the first part of our class, and I will be back with another video, with the part two, ok? Essa é a parte um da nossa aula, e eu vou voltar com a parte dois. Eu expliquei para o pessoal em inglês aqui, esqueci de falar com vocês. Então, esse aqui, ele tem quatro e um quarto, por seis e meio. Four and a quarter inch, by six and a half. E vão, e increase a half inch here. Então, vocês tem quatro e um quarto, por seis e meio, e com meia polegada vincado de cada lado. Se vocês quiserem arredondar, façam de conta que não tem isso aqui. Vocês vão colocar qualquer coisa arredonda que vocês tiverem. Colocar em cima, bem certinho aqui, estão vendo? Bem certinho aqui, bem certinho aqui. Que é onde vai terminar, para não ficar aquela barriga. Então, tem que ser bem certinho. Então, a partir dali, vocês vão pegar a lapiseira e vão fazer assim. Depois vocês cortam com a tesoura. E esses dois bolsos, eles vão ser presos aqui, colados, depois do papel decorado, ok? Então, logo, logo, essa semana ainda, até sexta-feira, eu vou postar a parte número dois, para a gente fazer o restante, tá bom? Então, obrigada, tchau, tchau.